Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folhinha Porque a vida de casada entre quatro parentes É uma agonia